Glória! Vamos dizer assim, fala comigo Senhor! Nós já podemos ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor continue usando poderosamente a vida da nossa irmã, dia após dia. E que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Que possamos proclamar os altos louvores de Deus. Que possamos todos os dias introduzir o Senhor. Amém! Vamos dizer assim, fala comigo, fala Senhor! Decide te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Pode pedir pra ele que ele vai falar com você. Fala comigo como o pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Por isso eu falo muito, Senhor! Fala comigo, Senhor! Eu preciso te ouvir. Precisamos te ouvir. Eu preciso te ouvir. Através do meu mal Fica ligada aí que ele vai falar, viu? Sei que me falas Quando dobra os joelhos em coração Sei que me falas Pelo Tua palavra Até mesmo calado Deus fala com você Fala comigo Até quando chegar Eu sempre te ouço na tribulação A voz dele é bem clara, ó Aleluia! A voz me acalma Me traz consolo ao meu coração Quando não sei em que direção vou lá Eu paro tudo só pra ouvir e falar A galera mais importante Eu só quero te ouvir e falar Fala comigo Fala Senhor Eu preciso te obedecer por amor Eu preciso atrever o caminho Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu sei que o Senhor está presente com você Em cada momento da nossa vida Aleluia! Eu preciso te ouvir e falar com você Eu bispo ao meu coração Eu vou te ouvir e falar com você Você não souber Eu souber Enquanto eu sei Eu preciso aprender o cantinho do meu coração Fala Senhor, fala comigo, não basta Enquanto isso o céu é maior Eu desconheço pra você que não tem mais de si Fala meu Deus, morra comigo assim Eu preciso aprender o cantinho do meu coração Fala comigo, fala comigo, fala com a sua igreja Oh Deus, fala o que o Senhor quiser, fala o que o Senhor quiser O que o Senhor quiser falar, eu recebo o nome de Jesus Agora eu falo, sim Senhor Muitas vezes queremos ouvir aquilo que a gente quer Essa voz passa o coração, eu digo Eu quero ouvir o que o Senhor quiser Só lá comigo, então declara, minha mulher Fala comigo, Senhor, meu Deus, eu fico de sorrir Fala comigo, Senhor, eu recebo o meu coração Fala comigo, Senhor, eu recebo o meu coração Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso me ouvir Preciso para tudo, e concentrar, Senhor, em si, você só tem que amar. Oh, Senhor, a tua velha, 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 a tua velha. Você pode acontecer o mais forte, querido, dessa noite? Pode pedir com toda a sua força, com todo o seu ambiente. Aleluia! Diz assim comigo, ó, te adorar, Senhor, é o meu prazer, e dizer que eu te amo demais. Vamos ensaiar rapidinho? Um beijo da minha, por favor. Te adorar é o meu prazer, Jesus, e dizer que te amo demais. Mais diz pra ele, te adorar é o meu prazer, e dizer que te amo. Aleluia! Olha só, Jalina, quando ela leu o versículo 4, o Salmo 100, eu tive a mesma revelação ali. É de Deus isso aqui, querido. Você pode dizer uma palavra de júbilo, Senhor Jesus? Você pode dizer, Senhor, muito obrigado por estar aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Essa liberdade que eu tenho aqui de te adorar, Senhor. Essa liberdade de dizer que eu te amo demais. De poder gritar aqui neste lugar, Senhor, mesmo neste país frio, Jesus, e não tem ninguém lá fora, afinal, em qualquer momento... Existem igrejas, querido, na Ásia, na África, em que os cultos são debaixo da terra. Não pode ensinar livre, sabe por quê? Porque os sunitas, os xiítas, os islâmicos, simplesmente invadem o culto e matam todo mundo. Joga a turma. Então o pessoal faz o culto com medo, entre aspas. Um medo humano. Porque no Espírito Santo de Deus nós somos livres. E eles cantam com júbilo, eles cantam com vitória. Você pode dizer mais uma vez isso? Te adorar é o meu prazer. Jesus, que te encerra que te amo demais. Te adorar é o meu prazer, Jesus, que te encerra que te amo demais. Nós te amamos, Jesus, acima de tudo e de todos. Não há nada melhor do que te adorar. Não há nada melhor do que ouvir tua voz. Eu quero buscar tua face. Quero buscar tua face. Eu quero buscar tua face. Eu quero buscar tua face. E com os meus olhos, eu quero te ver. Eu quero buscar tua face. Eu quero buscar tua face. Eu quero buscar tua face. E dizer que te amo demais Te adorar é o meu prazer E dizer que te amo Se você é bom, Senhor, bate em palmas, Senhor, Senhor Jesus Bem forte, bem forte, Senhor, Senhor Só os adoradores, ó Não há nada melhor do que te adorar Não há nada melhor do que ouvir Não há nada melhor do que ouvir tua voz Quantos querem buscar a face? Eu quero buscar a tua face Tocar e durar E com os meus olhos Eu quero, eu quero te ver Vou te adorar, Senhor Vou te adorar Conta pro coração, ó De todo coração E cantar pra sempre E cantar pra sempre E o teu Do teu amor Eu quero te adorar É o meu E dizer E dizer Que te amo demais Acima de tudo E te adorar E te quero muito mais Muito mais Ó Te quero, Senhor Te adorar Te adorar É o meu prazer E dizer Então diz E dizer Que te adorar Te amor Te amamos, Senhor Te amamos, Senhor Te adorar É o meu prazer Arranca do sonho da alma, querido E dizer Que te amo demais Muito mais Muito mais Te adorar É o meu prazer E dizer que te amo Te adorar, te adorar Sem dor, te adorar É o meu prazer E dizer que te amo demais Te adoramos, te adoramos Que nos reis, que nos reis Senhor Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui Enquanto sempre um Senhor Jesus aqui nesse lugar Com tantas aflições Pois o Senhor está sempre a me proteger Me sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me divulgar que eu sou E refiro Então, X Eu não vou parar de mim 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 Eu sei que eu não há de bom Sem visão Eu não vou parar de mim A vida é mesmo assim O lão das aflições O linho que enfrenta Pois o Senhor está sempre a te proteger E mesmo se o vento sopra O vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me pergunto, eu sou um inimigo Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado Então diz O evangelho aduncia Eu fui escolhido Tudo bem, vida, minha mãe Eu sei que eu não abro em mãos Há muito Há muito pra fazer Eu há mais tempo pra ficar Bastante Olha pra quem tá do teu lado e ao seu redor, querido Olha mesmo, olha assim Olha pra trás, pra frente Olha quanto brasileiro Olha quanto baiano Quanto carioca Quanto recifense Em cada parte do Brasil tem gente aqui E olha onde a gente tá nesse domingo à noite A Suíça Em Geneve O que que a gente tá fazendo aqui? Você acha que Deus entrou aqui pra quê, menino? Pra essa nação? Porque você tem um chamado Ministro da vida dele, querido Você tem um chamado Jesus te chamou do vento da sua mãe Antes dos seus sócios te formarem O Senhor te chamou Então seja a luz Ministro da vida com amor Seja a luz, querido Aonde você estiver E se lembre Que você tem um chamado Então todos juntos diz Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho Aqui na Suíça Eu tenho um chamado Mas somos todos nós Não tem que ir a minha mãe Eu sei que Deus Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho Anuncia E eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não abre mão De mim e de você Eu sei que Deus Não abre mão De mim Eu sei que Deus Eu sei que Deus Não abre mão De nós Nós temos O chamar Agora o cheiro mais forte Agora o cheiro mais forte Lebrados de vitória O Senhor Teu Deus Aleluia Aleluia Quantos podem adorar O bom do que Aleluia Aleluia Vocês vão saber o porquê agora A palavra do Senhor Ensina que Tudo foi feito por Deus Nada do que foi feito Sem Ele se fez Então todos os ritmos Não existe ritmo do mundo A música pertence ao Senhor Jesus Não importa se é rock Se é pop O diabo pega E deturpa Ele quer profanar as coisas de Deus Como ele faz com os seres humanos também Então a gente vai estar cantando Uma canção Que eu acho que a igreja não conhece A gente conhece não A gente conhece não A gente conhece a canção Grande é o Senhor E o indigno de louvor Na cidade do nosso Deus O santo monte A gente conhece não A gente conhece não A gente conhece as coisas de Deus Então diz Grande é o Senhor Eu que nós temos A nossa verdade Ele nos ajuda E nos ajuda E nos ajuda A própria ou família Por isso eu te amo, te veremos, meus bravos, te adoramos, queremos o teu nome agradecer. E agradeceste o teu amor em nossas vidas, que eu não sei que o infinito amor, que só tu és o teu nome sobre toda a terra. Cante, é o que? É o Senhor, impedido de louvor, e na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, a alegria de toda fé. Cante, é o Senhor, e que nós temos a vitória, e que Deus ajuda a troca o ele inteiro. Por isso eu te amo, te veremos, meus bravos, queremos o teu nome agradecer. E agradeceste o teu amor em nossas vidas, que eu não sei que o infinito amor, que só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Que céu, aleluia, que céu, aleluia. O teu nome é bendito, Senhor, neste lugar, Jesus, rei dos reis, poderoso Deus. O teu nome é bendito, Senhor, e que Deus te amo, que só tu és o teu nome agradecer.